Essa semana foi um pouco conturbado. Aninha, amor, eu não sei o que está acontecendo com a Aninha. Ela me ligou, está desesperada. Vai, vai dirigindo. Amor, com calma, tá? Pelo amor de Deus, o seu carro é novo. Entendeu? E olha, e se eu chegar lá e tiver alguma coisa de que bateram nela ou algo assim, eu vou levar ela embora de novo. Quantas vezes foi necessário? Quando é o seguinte, se a gente chegar lá, Paulinha, aquele cara estiver lá fazendo alguma obra para a Aninha, a gente vai para cima dele. Eu sou isso. É ele? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou a minha filha, André. O quê? Ah, é você, seu filho da... O que? Não, não, João, 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 calma, 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 calma. É o que, André? Não, calma. Ele é o pai da Ana. É o pai biológico da Ana. Mas a Aninha finalmente foi morar com o João. A Ana... Teve uma infância complicada. Os pais dela se separaram. Eles vivem numa briga para ver quem é que vai ficar com a guarda dela. O problema disso tudo é que, poxa, ela escuta tantas coisas necessárias. Ela escuta a briga dos pais, xingamentos, coisa que uma menina de nove anos não é para estar passando. E eu vi uma diretoria. Mas por quê? Eu vi uma diretoria. Mas por quê? Caso eu te explico, não caso eu te explico. Ah, que fofo! João, Ana e Pia. Família. E eles. Ela fez um desenho dela chorando. E a mãe colocou o churro. Meu Deus, saiu do sangue. Gente, estão preparadas? Sim! Estão prontas, meninas? Sim! Boa ideia, né? Gato Mia. Vocês sabem como é que brinca, pelo amor de Deus, né? Todo mundo conhece a brincadeira, ó. E para melhorar, a última a ser encontrada ganha 50 reais. Nossa, top, top, top! É legal, não vou participar, disse que se esconder, senão eu ia ganhar. Ah, certeza. Você é mais baixinha, você cabe em qualquer lugar. É! Então tá, meninas, ó, vale pela casa inteira e só lembrando, tá? É, eu vou apagar todas as luzes do apartamento. E você nem isso? Nenhuma? E daí tem que miar. É. Quando falar gato Mia, vocês tem que fazer. Não, nem se estiver muito perto. Ah, não precisa, vai. Não, vamos fazer assim, porque a brincadeira é assim. É assim. Então tá, vai. Então tá, vai. Eu tenho minha ação. Perfeito. Vamos lá, Ana. Então vem aqui e vocês vão se esconder, tá, gente? Vamos, três e já. Vai, 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 vai. Boa, galera, beleza? A Juca entrando aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continua contando. Véi, tá rolando uma festa do pijama aqui. Eu tô me sentindo com 10 anos de idade. Eu também. Na verdade, eu tô me sentindo a tia do Rony. Calma, Ana, pode deixar ligado aqui. Elas estão se escondendo. Não, ela tá espionando. Não pode ver. Ó, eu vou ficar aqui. É, né, você não vai ver. Tá, vamos lá, hein. Já se esconderam? Não é, mas e a luz desligada? Eu vou desligar, só quero saber. Calma, calma. Não. Meu Deus, ela ama a Alexa. Ó, é assim, ó. Alexa, apagar casa. Apagar apartamento, amor. Alexa, Alexa, apagar apartamento. Agora sim. Não? Alexa, apagar apartamento. Tudo bem. Aí. Agora sim, meninas. Já estão escondidas. E agora que as luzes vão se apagando, a brincadeira vai começar, Ana Luísa. Vai. Bora lá então. A TV. A TV. A TV e... Alexa. Ligando. Apagar televisão. Alexa, apagar TV sala. Você esqueceu, amor, dos comandos? Alexa, desligar fita de LED. A TV. Ela não vai morrer. Pode ver se tem um bebida? Não. Procurando. Vai. Nossa senhora, eu vou passar para o lugar mais difícil. Nossa! Logo de primeira. Logo de primeira. Ué, gente, não é Gatomia. É Gatomia. Gatomia. Mas beleza. Vamos lá. Gatomia. 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 Eita. Gatomia. Não. Não, não, não. Não precisa correr não. Não precisa correr não. Já achou, já achou. Senão vocês vão acabar se machucando. Gatomia. Gente, pelo amor de Deus, não vamos se machucar. Gatomia. Gatomia. Achei, Júlia. Não? Gatomia. Ué. Ué. Eu acho que está meio perto de mim. Está difícil, hein? Gatomia. Gatomia. Meu Deus. Caraca, onde? Será que ela está dentro de algum lugar? Gatomia. Está se mexendo. Meu Deus. Não. Ai meu Deus. Meu Deus. Está aqui dentro. Caramba. O jogo ficou completo, gente. Não fale isso. Foi quase. Então quer dizer que a Lorena ganhou. a Lorena ganhou. Eu ganhei. Você estava aqui? Nossa. A Lorena veio aqui e não me achou. Caramba. Parabéns. Eu fui arremessa. Amor, pega o prêmio lá para a Lorena. Eu vou pegar o prêmio lá para a Lorena. Dá para a Lorena. Gente, mas ela ganhou a brincadeira, né? Tá bom, tá bom. Pera. Cadê meu celular? Você deve ter deixado em algum lugar. Você estava na sua mão quando começou a brincadeira. Tenho certeza que alguém pegou. Hã? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Quem será que pegou, né? Está aqui, ó. Como assim? Você pegou o celular dela? Não, não peguei nada, eu juro. Oxe, mas por que ela pegou o celular? Você está acusando ela? Eu não estou acusando ninguém. Tá, cadê o seu celular? Ela está falando que ela acha que é. Não sei. Mas eu vou procurar na bolsa de todo mundo. Ah, é? Oi! Não é minha bolsa, não. É você. Gente, por que que alguém colocaria o celular da outra no celular? Na bolsa? Na vez de querer roubar. Essa bolsa é da Ana. Por que que vai roubar o celular? Ninguém precisa roubar nada de ninguém aqui, não. De quem que é essa bolsa? Essa bolsa é da Lorena. Foi você, sua ladra! Você é uma ladra! Eu não peguei nada. O seu celular? Eu não peguei nada. Ana! Que faça! Ele parou no meio da... Júlia, para! Ele veio andando! Júlia, para! Eu não peguei nada, eu juro. Ana! Ana, pera aí. A gente viu o celular dentro da bolsa da Lorena. Mas a Lorena nunca... Fica quieta, Júlia, no seu canto. Quando a conversa chegar no galinheiro a gente chama. Meu Deus, Ana! Para com isso! Não passa, daí eu te aviso. Gente! Gente! Calma, Ana! Pelo amor de Deus, Ana Luís. Vai acusar! Para! Gente, por favor! Por favor! Eu tinha deixado o meu celular lá no PC Gamer. Ela estava escondida no banheiro. A Mariana estava... Juro, eu não peguei nada. Juro, juro mesmo. Foi dela. A Mariana deve ter feito isso. Por conta que ela que estava debaixo do PC Gamer. Ela deve ser a ladra. Eu confio na Mariana. Ela não ia fazer isso comigo. Inclusive, ela ia ser o seu ladra. Gente, ninguém quer roubar ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Gente, olha... Essa bolsa nem é minha. Pessoal, me escutem. Vamos lá. Vai lá. Vai lá com a Ana, vai. Você é uma ladra. Ladra igual você. Feio. Sua, você está pegando uma loja. Você, sua idiota. Ô gente, vamos parar de briga. Pelo amor de Deus, aqui é uma casa de família. Não é lugar de briga. Estou falando essas coisas. Me expliquem. O que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente estava brincando de gato Mia. E eu resolvi deixar meu celular lá no PC Gamer. Para vocês acharem que eu estava lá. Enquanto eu estava aqui. Só que daí estava no PC Gamer. Onde fica as placas. De frente com o banheiro. E a Lorena estava lá no banheiro. E na hora que a gente foi para a sala, ela foi a última a vir. Eu vou conversar com a Lorena. O celular que era bem dela. Tá bom. A gente vai conversar com a Lorena, tá bom? Fiquem aqui. Mas, por favor, vocês também, ouviu? Fiquem aqui. A Lorena está na barra. Ela que fica acusando as pessoas sem saber, tá bom? Com certeza que foi? E ela que colocou o celular para acusar você. Não fica assim. Mas eu juro que eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Eu confio. Lorena, tudo bem? Uhum. Deixa eu sentar aqui. Você pegou o celular dela? Juro, eu não peguei nada. A Lorena nunca faria isso. Eu conheço a Lorena. Mas e por quê? Quem que se não foi a Lorena foi quem então? Por que eu roubaria o celular dela? Calma. Um dia, a Julia, ela me contou que a Lorena, ela um dia tivesse uma festa de pijama e a Lorena disse, ela ia acusar a Lorena em alguma coisa. Hã? Ela me contou na escola, por conta que elas não gostam da Lorena. Então você, eu juro que não foi você. Juro, juro mesmo. A Lorena nunca faria isso. Nunca faria. Não tem cara dela fazer isso. É impossível, cara. É que as meninas não gostam da Lorena, só por conta que ela usa esses penteadinhos fofos. Olha o pijama dela, que lindo. Elas ficaram rindo do pijama dela. O meu, olha o tamanho do meu. Bom... E elas não riram. A gente vai fazer o seguinte então. A gente vai fingir que isso não aconteceu e a gente vai continuar a nossa festa, tá? Tá bom. Mas se ela não fazer isso de novo, eu juro, João, que eu vou defender a minha amiga. Que se mexeu com a minha amiga, mexeu comigo. Muito gripada. E aí Legenda por Sônia Ruberti